Fogo, fogo neles dragão, quem sabe agora chacoalhas, Anderson Ergão na boca do Góbala, passou, sobrou, ajeitou, Nathanael, emendou, chacoalhou, dragão, 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 goooooooool Do Atlético, é do dragão, é rubro negro, é rubro negro, é rubro negro na, 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 Nathanael, vinte minutos do primeiro tempo Isso é fogo de dragão Não é de palha não Nathanael, lateral canhoto Depois da cobrança de asganta E a bola passou por todo mundo Ele arrumou do bico esquerdo da grande área Manda um balaço A manha altura de pé canhoto No canto esquerdo do goleiro Tiago Volpi Nathanael, demais 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 o gol que ele faz Nathanael, é uma loucura essa figura É com ele que a emoção acontece É gol do Atlético É gol do dragão, meu bovão Nathanael, Nathanael não falha Nathanael chacoalha Felicidade Do Derlan Rodrigues Felicidade do Carlos Enguique Felicidade do Moacir Ferreira de Souza Agora Atlético São Paulo 0 E a galera da Campininha vibrou A bola entrou, a rede chacoalhou Sérias do Esporte